Hoje o estádio vai vir abaixo porque os torcidos estão em pé de guerra. Daqui a pouco vai começar o jogão que promete muito. Esse é o jogo, hein? Tá na hora. Tudo pronto? Está completamente esgotado? O jogador se dirige ao centro do gramado? 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 Luz até a área Troca de cabeça Trigão É mais uma carreira dele Confira comigo no replay Você conferiu? Ogo Shiren Ooku Delmaro Kiri Gonzalez Lateral Delacres Mentes Partiu bateu Fráudio Oropas Boa abertura Triga mais Ele não é esse Troca de cabeça Triguei Descantei Vai cober a escanteira Olha aí Quem sabe agora Tenta partir com ela Dominada Chega firme Lateral Espio Que bola Pro gol Com a cerveja Que desce redondo Escorro de cabeça Ergue o braço Final do primeiro tempo E aí está Os números do jogo Para você conferir Na casa está 1 a 0 Júlio Qual é a sua análise Para esse primeiro tempo De partida Eu presenciei aqui O equilíbrio técnico Das duas equipes É isso aí A gente está esperando Que o segundo tempo Seja tão bom Quanto o primeiro Bola rolando Chega duro Salve Taca de cabeça Tira de cabeça Olha que lindo Tira de meta Tira de cabeça Tira de cabeça Tira de cabeça Tira de cabeça Rápido de cabeça Trigonas Lateral Lateral Prefere o jogo pela conta Olha o perigo Mentes Furesco Vai bater a areia, o que sabe agora? Bateu na trave Não tem impedimento não Lateral Mexe no time pra buscar a vitória Não quer nem saber dar o que foi fora Polição boa Desafete, munició até o cartão Aja Senshi Ele manda seguir Ele não lance, tira a zaga Penso muito duvidoso Semanas Vinde o papo É, vitória suada, jogo duro, mas foi um bom jogo E agora vamos ao comentário do jogo com o Julio Cesar Eles venceram porque jogaram com raça É, também concordo com você Bom, é isso aí, até a próxima Fico agora, gostei da próxima da nossa programação Muito obrigado a todos Nós encerramos a nossa transmissão por aqui A você, muito obrigado A gente se vê Até a próxima A gente se vê nas próximas partidas do campeonato Fiquem com Deus Lugo A gente se vê por aqui